Um atentado suicida matou pelo menos 35 pessoas e deixou dezenas de feridos nessa segunda-feira, quando provocou uma explosão no setor de desembarque do maior aeroporto de Moscou. O Kremlin qualificou o ataque como um ato de terror. Sangue caiu sobre mim. Havia sangue por todas as partes. Eu estava bem perto do local da explosão. Eu escutei um grande barulho. Era muito forte, como se algo tivesse caído. As pessoas estavam em choque. Ninguém conseguia entender o que havia acontecido. Houve uma grande explosão no aeroporto do Modedovo às 4h30 da tarde. A explosão deixou muitas vítimas. Não descartamos qualquer hipótese e consideramos um ato terrorista. Achamos que o atentado foi realizado por um suicida.